Ontem eu compartilhei com a galera lá do meu canal do Telegram, uma operação que eu fiz no Mercado Futuros onde eu usei uma estratégia bem tranquila de se operar, sem desespero, sem preocupação de perda sem preocupação de ser liquidado, uma estratégia onde eu subo meus top loss fiz um lucro ontem de 54 dólares em algumas horas de trade, mais de 200 reais eu vou mostrar pra você aqui esse lucro e eu fiz uma nova operação aqui porque pediram pra eu explicar mais detalhes sobre essa estratégia que eu utilizei ontem então se você tá lá no meu canal do Telegram e acompanhou isso, fique atento nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho, passo a passo pra você Fala aí, tudo bom? O Jackson dos Santos aqui e antes de ir pra tela do meu computador pra eu passar essa aula gratuita aqui pra você faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem o botão vermelho embaixo desse vídeo, clica nele, tá bom? se inscreve no canal, eu não vou perder nada aqui do canal sempre falando sobre esse mercado incrível que é o mercado de criptomoedas e essas várias possibilidades de ganhos que a gente pode fazer então se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e deixa o likezão do vídeo pra fortalecer, tá legal? então bora lá pra tela, primeiramente, deixa eu colocar aqui no meu canal do Telegram tô aqui na tela do meu computador, tá? se você não está no meu canal do Telegram, entra, tá? é um canal de avisos onde eu compartilho tudo que eu faço nesse mercado, tá bom? tudo que eu fico sabendo inclusive ontem, né? por acaso, eu entrei, já tinha um tempo que eu não fazia mercado futuros, tá? eu fiz uma operaçãozinha e resolvi compartilhar aqui com a galera fui compartilhando todo o passo a passo, explicando a estratégia como que eu fiz, né? até o ganho que eu tive ali de 54 dólares, né? mais ou menos, aí foi o ganho que eu tive, né? e eu fiz uma enquetezinha perguntando se a galera queria que eu compartilhasse mais as minhas operações a galera maioria votou que sim e eu vou continuar compartilhando aqui inclusive, eu fiz uma entrada agora compartilhei já com a galera aqui e é exatamente essa entrada que você está vendo aqui nesse vídeo, tá legal? que ela está rolando, esse trade que eu estou fazendo e você pode ver aqui, ó que esse trade, ele tem aqui, ó a entrada que eu fiz, que foi aqui nessa lista verde, tá vendo? tem aqui, ó, o meu stop que está aqui embaixo, tá? e o meu limite, o meu stop de ganho também a meta de ganho que é aqui em cima, tá? utilizando a ferramenta Take Profit, tá bom? e eu quero explicar como que eu cheguei nessa análise aqui desse long que é exatamente o que a galera pediu para explicar no vídeo, beleza? primeiramente, né? eu não chego aqui no Mercado Futuros aqui, né? da Bynes, só estou na Bynes, tá? e não chego fazendo aí, contando com a sorte, tá? primeiramente, eu faço uma análise aqui no Trade View e eu uso alguns indicadores aqui que eu quero revelar para você indicadores gratuitos, tá? para fazer uma análise aí bem tranquila bem assim, básica, sem complicação sem aquele monte de rabisco, né? mas que funciona muito, pelo menos para mim, tá? primeiramente, né? é sobre Mercado Futuros se você não sabe é lá na Bynes, né? aqui na Bynes, aqui ou em algum lugar que eu não lembro mais primeiramente, se você tiver com idioma português do Brasil você não vai encontrar Mercado Futuros na Bynes, tá? tem que estar em português de Portugal ou em inglês aí sim você vai encontrar Mercado Futuros, tá bom? e aí você entrando ou então você entra nessa nesse link aqui, né? binance.com barra eu vou deixar esse link abaixo que é o link do Mercado Futuros, tá? binance.com barra no caso PT de Portugal Futuros, tá? aí você consegue operar Mercado Futuros que é uma modalidade de alto risco tá bom? então assim só entra se você saber o que está fazendo só faz Mercado Futuros se você souber o que está fazendo se você está disposto a perder uma graninha também, tá? eu sempre coloco aqui, ó na minha na minha banca, digamos assim não é banca porque não é aposta, né galera? mas eu sempre coloco aqui, ó no Mercado Futuros aquilo que eu aceito perder, tá? porque é de alto risco, tá bom? opa esqueci de tirar aqui, né? o som do celular mas essa fica a minha recomendação, tá legal? eu, se você está iniciando agora sendo bem sincero você, ah, você é leigo iniciante não recomendo você já começar com o Mercado Futuros que você vai tomar muito na cabeça recomendo você começar com o básico tá comprando e vendendo no Mercado Spot sem risco, né? sem muitos riscos, tá legal? e aí sim mais na frente você operar Mercado Futuros quem é aluno do curso Viver de Cripto eu tenho aqui, né? dentro do curso o módulo Mercado Futuros para iniciante e Mercado Futuros avançado, tá? e aí quem é aluno está aprendendo aqui tudo, inclusive os setups que eu uso, né? que são essas essas ferramentas, né? no Trade View para poder fazer análise, tá? análise gráfica tá bom? então vamos lá primeiramente como que eu cheguei aqui aqui nessa para iniciar esse trade aqui que está rolando, tá? não sei o que vai dar mas eu coloquei minhas metas aqui primeiro de tudo recomendo você sempre trabalhar com meta tanto de stop quanto de ganho, tá? o que eu fiz aqui, ó eu usei essa ferramenta aqui, ó Take Profit deixa eu ver aqui se eu ela me deu uma sumida aqui, né? deixou ó, voltou aqui, ó eu usei essa ferramenta aqui e o que eu fiz aqui? eu programei ela para eu ser estopado caso eu entrei no long, né? acreditando na alta da moeda caso ela chegar a 0,64 eu sou estopado e aceito perder 20 dólares e se caso ela bater aqui, ó 072 eu ganho 40 dólares então eu aceito perder 20 para ganhar o dobro geralmente eu faço isso ou eu aceito perder certo valor para ganhar o dobro ou para ganhar o triplo, tá? no caso dessa operação aceito perder 20 dólares para ganhar 40 dólares esse é o meu objetivo na operação de ontem eu mostrei para a galera a estratégia de subir no stop, tá? e aí vai fica a critério de cada um, né? por que que eu gosto de operar dessa forma? porque aqui, ó fiz meu stop de ganho e de perda eu posso desligar o computador e fazer qualquer outra coisa sem ficar preocupado com o meu trade, tá? não preciso ficar aqui, ó agarrado o dia todo no trade olhando com medo, não não tem risco de ser liquidado porque se a posição for contrária ao que eu fiz eu vou ser estopado e aí depois eu tento um novo trade para recuperar aquele valor perdido mas não tem risco de ser liquidado trabalhando dessa forma, tá? a moeda para você operar recomendo a moeda que você já acompanha não tem a melhor moeda pelo menos na minha opinião, tá? recomendo a moeda que você acompanha e você sabe como que ela está como que ela está o sobe e desce dela, tá? no caso, eu estou operando nessa moeda aqui a NTRN que é a moeda que eu operei ontem já sei mais ou menos o que está acontecendo com ela então fica mais tranquilo de se operar tá legal de fazer aí um trade, tá bom? e aqui, ó eu sempre procuro entrar na alavancagem de 20X, tá? eu não gosto de alavancar mais de 20X toda vez que eu vou alavancar mais de 20X eu tomo na cabeça porque fica muito perto a liquidação, né? então eu sempre alavanca 20X entrando com 25% da minha banca que já é assim muito já é uma entrada bem arriscada, tá? o legal é você está começando agora alavanca 5X só entendeu? porque 20X já é bem arrojado mas por que que eu faço isso? porque essa grana que eu coloco aqui na banca é uma grana que eu aceito perder ela se caso der ruim, tá? não é que eu queira perder, né? mas é uma grana não é grande de compromisso inclusive não recomendo você nunca colocar dinheiro de compromisso no mercado principalmente mercado futuro tá legal? sempre aquela graninha ó que tá tranquilo pra você no meu caso eu tinha colocado eu tava ontem com 90 dólares na banca fiz um lucro de 54 dólares né? e aí eu tirei eu deixei 100 dólares redondinho aqui e tirei o restante, tá? deixei 100 dólares aqui e tô operando com ele eu fiz uma entrada de 25% desses 100 dólares ou seja 25 dólares, né? mais ou menos foi a minha entrada nesse trade aqui tá legal? alavancado em 20x coloquei minha meta porque que eu coloquei o meu stop aqui abaixo ó porque eu estou primeiramente né? eu estou aqui ó no gráfico de 15 minutos tá? porque eu quero fazer um trade mais rápido não quero ficar muito tempo não quero passar de 24 horas nesse trade tá bom? então ó aqui você vê que tem um suporte aqui ó nessa região tá vendo? onde o gráfico ele tocou aqui uma vez tocou duas tocou três né? aqui ó tocou várias vezes então tem um suporte forte aqui nessa região que que eu fiz coloquei o meu stop abaixo dele por quê? porque se a moeda corrigir e ela passar passar esse suporte aqui né? provavelmente ela pode ir ladeira abaixo então eu coloquei um suporte um pouquinho abaixo desse coloquei meu stop quer dizer né? um pouco abaixo desse suporte aqui tá legal? e coloquei minha meta de ganho aqui em cima sempre querendo ganhar o dobro do que eu aceito perder essa minha estratégia e vai de cada um tá legal? vamos lá então pro trade view né? como que eu fiz minha análise aqui ó quais são os indicadores que eu uso aqui no trade view vou revelar pra você um dos indicadores tá? existe vários setups que eu uso eu ensino vários dentro do meu curso viver de cripto mas eu vou passar aqui pra você esse setup que eu uso eu uso esse indicador aqui ó o T-Bot Alerts ele tá configurado certinho pra 15 minutos ou uma hora ele tá configurado pra operar dessa forma então o que acontece com esse indicador? toda vez que ele indica uma tendência de baixa aparece CEL e quando indica uma tendência de alta aparece BUI tá vendo? apareceu CEL desceu apareceu BUI indica a tendência de alta claro que as vezes ele indica a tendência de alta e não é confirmada né? você sabe como é que funciona o mercado por isso que tem que trabalhar com stop eu trabalho também com essa linha aqui essa média essa média móvel aqui também e eu também configuro todo tanto o indicador como a média móvel eu configuro direitinho pra trabalhar aqui com 15 minutos ou uma hora tá? se você eu não vou ensinar a configurar esse indicador certinho porque? porque eu tenho um vídeo no canal gratuito pra você só quero que você deixe um like no vídeo fortalece se inscreve no canal mas eu tenho um vídeo gratuito que eu ensino a configurar esse indicador colocar lá as medidas certas os valores certos lá dentro do indicador eu ensino nesse vídeo aqui um vídeo mais completo 18 minutos de aula gratuita pra você tá no canal mercado futuro estratégia matadora esse vídeo já tem um tempinho já que eu fiz ele tem um ano já mas o indicador funciona da mesma forma até hoje nele eu ensino detalhadamente a configurar esse indicador aqui depois você assiste ele lá pra aprender tá bom e aí eu sempre também uso aqui um indicador de volume pra eu saber como é que tá o volume dessa moeda eu coloco sempre aqui também uma média pra eu saber aqui nessa linha pra eu saber o volume se tá acima da média ou abaixo da média aqui é uma média móvel do indicador de volume tá bom então isso aqui é muito importante pra minha análise também tá e o que que me fez fazer essa entrada aqui nesse token tá aqui por enquanto tô aqui né praticamente empatado né o que que me fez fazer aqui ó o indicador o Tibote Alerts né ele tava aqui em tendência de baixa né aqui ó nessa região ele cruzou a média móvel tá vendo pra cima quando ele cruza pra cima ele apareceu um bui aqui é porque o bui sumiu porque ele depois desceu um pouco né mas apareceu um bui indicando a tendência de alta e eu olhei aqui embaixo vi que o volume tava chegando na média né querendo passar da média o volume então o volume tava bom e aí eu decidi fazer esse long aqui tá exatamente né quando o indicador me indicou um bui aqui eu fiz a entrada no long acreditando no long dessa moeda aqui tá claro que outro fator também que interfere muito na nossa operação é o bitcoin tá então por isso que eu fico sempre atenta que é o bitcoin porque você sabe ou se não sabe eu vou te falar o bitcoin às vezes nem sempre mas às vezes ele influencia muito o mercado então por exemplo eu entrei num long aqui nessa moeda né acreditando na alta dela se o bitcoin de repente dá um dump dá um né uma corrigida brava aqui geralmente ele leva as outras moedas junto geralmente a maioria das outras moedas acaba corrigindo junto e aí quebra a nossa análise né aí não tem jeito por isso a importância de ter um stop porque aí você é estopado perde um pouquinho mais depois você tenta de novo pra recuperar o que você perdeu em outro trade tá então o bitcoin também é um fator muito importante eu sempre fico de olho pra ver o que que tá acontecendo com ele da mesma forma que se ele der um aqui um pump né ele pode também influenciar aqui né e a moeda subir e me ajudar ainda mais no meu trade tá legal então basicamente foi isso que eu fiz utilizando aqui ó esses indicadores esse 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 alerta aqui esse indicador galera né quer dizer duas vezes ele apareceu o buoy aqui pra mim tá nesse candle aqui e nesse ele apareceu o buoy indicando a tendência de alta e eu entrei acreditei na tendência de alta porque eu vi que o volume tava tocando aqui ó na média tá legal e ele sumiu porque ele deu uma corrigidinha mais duas vezes apareceu o buoy está aqui se mantendo acima da linha da média móvel então acredito aqui numa tendência de alta nessa moeda tá mas agora eu preciso aguardar né pra ver o que que vai rolar com esse trade porém eu estou totalmente protegido né com o take profit aqui ó com meu estoque aqui embaixo e minha meta de ganho aqui em cima e eu posso caso acontecer igual aconteceu ontem se você não viu né entra no meu canal telegrama e acompanha lá eu posso caso né a moeda começar a subir e subindo meu stop pra ir tirando essa meta aqui de cima pra caso né ela exploda eu não deixar de ganhar mais né mas eu sempre recomendo não ter essa ganância de que sempre quer ganhar mais tenha metas de ganho de perda isso aí é muito importante pra você ter sucesso operando mercado futuro beleza então o que é saber o resultado aqui ó desce desse trade entra no meu canal aqui do telegram que eu vou compartilhar depois aqui o que que deu esse trade se deu bom se deu ruim tá eu vou compartilhar aqui com você então entra o link vai estar abaixo na descrição primeiro comentário também entra no meu canal no telegram pra ficar por dentro de tudo tá bom acho que eu expliquei tudo né deu pra explicar aqui nesse vídeo conforme eu falei ó eu ensino mais passo a passo a configurar esses indicadores que eu usei aqui nesse nessa análise beleza então depois você assiste ele eu vou deixar o link dele também abaixo na descrição pra você beleza gostou do vídeo like no vídeo pra fortalecer se inscreve no canal compartilhe conteúdo tudo de graça pra você aqui ninguém faz isso não ninguém faz assim não tá legal dentro do meu curso de verde cripto eu ensino mais passo a passo ainda tudo que eu sei não só mercado futuro mas tudo que eu sei sobre o mercado de criptomoedas várias modalidades de ganho a gente consegue ganhar dinheiro nesse mercado de tudo quanto é lado tá legal então eu ensino tudo no meu curso de verde cripto se você quer ser aluno link abaixo aí ó procura que você vai encontrar um valor profissional exclusivo pra você que tá assistindo esse vídeo aqui até o final tá like no vídeo pra fortalecer ó esse vídeo é gratuito só peço como pagamento um likezão seu comentário embaixo dizendo o que você achou tá legal e compartilhar o vídeo com seus amigos aí nos grupos que você participa beleza grande abraço tamo junto e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL